Olá galera do canal do DS, no vídeo de hoje exibiremos o segundo episódio de Observações Diárias Vida de Caminhoneiro. Não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal, você ainda que não é inscrito para estar nos ajudando. Segue a gente nas redes sociais, Instagram e Facebook, arroba Galera da Pedra. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Em décimo lugar, caminhoneiro indignado registra o momento em que ele é multado por um PM. Segundo o PM, o caminhoneiro estava bloqueando a via, sendo que o caminhoneiro estava apenas entrando em uma obra para fazer o descarregamento. O policial falou que vai meter a multa de 5 mil no caminhão porque ele está tentando bloquear a via. E eu estou tentando entrar em uma obra e ele falou que vai meter e mandou eu tomar. Nem me deu bom dia. E eu tratei gentilmente. Aí vai fazer com ignorância, fazer desaforo. É vai lá. É vai lá. Ele ainda está me xingando. Em nono lugar, mais um caminhoneiro indignado mostra como é a realidade dessa profissão tão difícil. Ele mostra como ficou o caminhão depois que bandidos fizeram uma limpa. Um baita prejuízo. Infelizmente, essa está sendo a realidade dessa profissão. Aí ó. Coisa linda, né? A nave da Scania. Aí ó. Olha o que aconteceu aqui ó. Estão vendo como é que é? Não foi só o farol não. Foi o módulo do Arla. Foi servo. Limparam. Posto Trevisan. Aqui em Mujiguassu. Sentido Casa Branca. Fica a dica aí ó. SP340. Em oitavo lugar. Temos um flagrante de um caminhoneiro que perdeu um porco. A informação é que o motorista do caminhão não teria percebido a queda do porquinho e que só descobriu depois da contagem quando chegou no local onde deveria entregar. O porco andou pelas ruas de São Miguel por um tempo até que foi recuperado pela empresa responsável. Em sétimo lugar. Quando o caminhoneiro sai do caminhão, mas o caminhão não sai dele. Veja esse flagrante que esse caminhoneiro registrou na balança. Uma cena até difícil de entender. Isso é um absurdo! Em sétimo lugar. Um flagrante de transporte de veículo para lá de diferenciado. A ideia era economizar pelo jeito. Se não levar uma multa daquelas, a ideia até que deu certo. Com licença, moço. Esses caras eu estou falando para você. Onde eu ando tem um para estar me infernizando. Agora eu vou mostrar o outro lado. É o paparazio falso. Sai daqui, moço. Estou gravando o desgrama. Vai para lá. Vai para o paparazio. Vai para esses caras. Não foi eu que amarrei? Tadinho do Simos. Aqui é o melhor amarrador da região. Em quinto lugar. Veja o motorista deste caminhão caçamba. Ele sai do caminhão segundos depois o caminhão sai andando sozinho. O caminhão só parou depois que bateu em uma árvore. A sorte que não passava ninguém na rua no momento. Em quarto lugar, a falta de paciência faz coisas. Veja esse flagrante em balsas de uma caminhonete que tentou ultrapassar uma carreta em plena rotatória. É os famosos pé-de-break dificultando ainda mais a vida do pobre caminhoneiro. Novinho foi fazer a manobra na rotatória e abençoar dentro das caminhonetes. Em terceiro lugar. Algo de errado não está certo. Se o seu dia está ruim, imagina para este motorista azarado aí. E cada dia que passa, ele se envolve em um novo acidente. Aí já é azar demais. Falou comigo para arrumar isso na terça. Mas para fora, o defende da parra? Na quarta. Bateu na frente. E hoje, que é quinta. Bateu do lado. Estou com medo da manhã, que é sexta. Em segundo lugar. Uma travessia para lá de desafiadora. Veja a situação dessa ponte que este caminhão vai passar. São desafios nada fáceis que muitos enfrentam aí no dia a dia. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Em primeiro lugar, reparem neste rapaz sentado na cadeira. Ele quase é atingido por este caminhão que está entrando nesta oficina. Por sorte ele conseguiu sair a tempo. E o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal, você ainda que não é inscrito, para estar nos ajudando. Nos veremos em um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.